HR Wells, os dois dias mais importantes da sua vida são o que você nasce e o que você descobre o porquê. Mark Tawain. Quando eu penso no HR, eu me lembro de uma história que o John Lennon já contou. Quando o Lennon tinha cinco anos, a sua professora pediu pra ele escrever o que ele queria ser quando crescesse. Lennon escreveu feliz. E a professora disse que ele não tinha entendido a tarefa. E o Lennon disse que ela não tinha entendido a vida. O HR realmente entendia a vida. Ele não era um gênio e ele não tinha super velocidade, mas quando mais precisamos dele, ele foi um herói. Ele foi o meu herói. O meu também. Fica bem, meu amigo. Obrigado por acreditar em mim, HR. Pai, eu tava esperando o que era certo pra te falar. Me falar o quê? É que bem antes do HR morrer, ele pediu pra eu te dar uma mensagem. Falar pro Cisco que isso exigiu força e ele que me deu. Eu sei que você teve uma ligação com todos os Wells que conhecemos, mas... Sei lá, tinha alguma coisa nesse Wells? É. Alguma coisa. Eu já volto. Olha só ela. Pelo menos você não tá comprando mais roupa na sessão dos vilões. Sinto muito pelo HR. Sei que ele iria gostar de você ter vindo. Por que você veio? Eu não sei. Talvez você queira ir pra casa. Não tenho uma casa. Você tem sim, Caitlin. Você tem com seus amigos. Comigo. Pois é. Desculpa, Julian. Eu não sou a Caitlin de antes. Você não é a Nevasca. Não. Não sou. Eu sou algo diferente. E tenho que descobrir o que me tornei. Sozinha. Espera. Sisco. Me deixa aí. Amém.